alexa ligar o clé olá pessoal tudo bom bem vindos ao curso de automação residencial três fases aqui pessoal também não juntou geral como é que eu faria a automação o neutro para ligar a lâmpada existe tem uma economia de energia galera então vamos lá vamos falar sobre ns pena alexa desligar esporte alexa desligar corredor alexa desligar pendente o que a casa do cliente é uma mansão na verdade né pessoal é uma piscina então lançamento bem bacana mesmo é seu ter quer dizer que é um interruptor de duas lâmpadas então observe a tecla o as crianças duas lâmpadas e a tecla p acionam essa que é esse então nesse comando aqui já nesse início tem tempo todo e nós a gente pega você vai anotar aqui coloca aqui um dos teclas quatro mil seiscentos e oitenta quatro mil seiscentos e oitenta o modelo mas que ele dividendo em até dez vezes no cartão alexa ligar com ele alexa ligar com ele olá pessoal tudo bom sejam bem vindos a mais uma aula do curso de automação residencial o ângulo melhor pessoal nessa aula aqui nós estamos fazendo automação em um ambiente diferente aqui é uma igreja e nós somos convidados aqui para fazer automação do tempo então aqui nós temos aqui sistema de iluminação que fizemos automação de dois pontos a gente vai estar mostrando a vocês também temos aqui é ar condicionado são três máquinas de 60 mil BTU aqui instalados e temos duas TVs aqui que fica as proximidades vou estar mostrando aí para vocês nas imagens eu vou estar mostrando a vocês aí é os ar condicionados agora vocês estão observando o tempo e também agora as TVs que nós fizemos automação e os sistemas de iluminação certo como apenas um galpão é apenas um ponto né um salão é então nós vamos estar utilizando fazendo automação apenas de um ponto aqui dentro e aí dá para tomar quase né então vou colocar aqui no L com o L com o L sem o L aqui e essa porta aqui não está energizada ainda Então pessoal, estamos aqui com o aplicativo, o Groot Link aberto, o controle RF e o dispositivo. Então vamos adicionar primeiramente o dispositivo, eu coloco aqui em adicionar o dispositivo. Alexa, hora de acordar. Tudo bem. Alexa, hora de dormir. Tudo bem. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um cliente, agora estamos no estúdio de Pilates. Vai ser virtual, então não vou abrir o parafuso, vou abrir a terceira seção. Certo? Então só apenas neutro, fase e a terceira seção. Vou clicar aqui, ó. Ligou novamente, ó. Vou ligar agora do outro lado. Ó, só um clique, ó. Nesse o que? Todos os detalhes vocês vão perceber através desse vídeo e nós vamos estar dando aqui informações bem importantes para vocês que são outros alunos e que tem muito interesse nessa área de fechaduras eletrônicas. Vamos lá. Um pouquinho de automação. Aqui o relé, ele pode acionar até 10A. Então essa corrente é suficiente para a gente ter acionado. Beleza? E ali eu tenho uma saída de 12V, uma fonte de 12V. Então eu vou fazer aí a alimentação dessa plaquinha através disso aqui. Vocês vão pegar de GND e de 12V e vamos interligar aqui nesses dois bornes aqui, beleza? de alimentação. Aqui já está conectado. Você vai editar o que a gente vai colocar o motor portão. O portão, né? De acordo com o desejar. Aqui a gente vai colocar o portão de frente. Concluído. Aqui ó. Aqui ó. Aqui vamos apertar. É o pulso. Se quiser parar, o pulso ele para. Pra fechar. Vou parar no meio ali ó. Parei o portão. Se eu apertar novamente ele vai abrir. O pulso. O pulso. Fim de pulso. Fechar tudo agora. Vamos fazer isso, beleza? Então nós vamos estar aplicando essa fita de LED. Aqui ó. Tchau. alexa desligue spot alexa desligue principal alexa ligue azul alexa ligue vermelho alexa ligue verde então galera fizemos a configuração da fechadura no modo zigbee aí desbloqueio remoto apertei vou colocar aqui minha senha beleza tá aqui feito tá processando ó beleza desbloqueou ó você olá pessoal tudo bom bem vindos a mais uma aula do curso de automação residencial Aqui o botão speed de velocidade, para alterar a velocidade do ventilador, certo? Esse cubo aqui é um botão para enviar água para o sistema e refrigerar. Então, galera, vocês viram aí o processo de cadastro do Prodlink. Então, o nosso dispositivo já está cadastrado na rede Wi-Fi. Botão de iniciar. Olha como fica o Prodlink, aguardando o botão ser apertado. Então, eu vou apertar aqui, ó. Ou, apertei. Ó, ele já recebeu aqui, pessoal. Eu vou clicar aqui, yes. Bom. Então, ele vai ligar direto. Acionou, ó. Beleza? Agora eu vou alterar a velocidade. Certo? Ele está no máximo. Vou colocar em médio. Vou colocar em médio. Agora eu vou colocar em laura. Essa aula eu gostaria de comentar com vocês um defeito que existe em um dos equipamentos que nós recomendamos a vocês para fazer a instalação, que é o Sonoff Dimmer. O Sonoff Dimmer foi tema das nossas aulas e nós utilizamos ele para controle de luminosidade de lâmpada, como também controle de velocidade de ventiladores, certo? Então, qual o problema aí que está acontecendo com o Sonoff Dimmer que está quebrando muita cabeça por aí? Bem simples mesmo de se fazer. Então, você vai pegar aqui uma chave de chave Philips, né? Vai poder encaixar aqui e fazer a abertura do Sonoff Dimmer. Então, eu vou abrir ele aqui para vocês vejam. Bem fácil de abrir. É um parafuso apenas. Se ele é possível, aqui já foi tema da nossa aula. A gente já mostrou como ligar, como parametrizar, certo? E as funções que ele realiza. Então, aqui já fiz a abertura do dispositivo. Então, está aqui a capinha do Dimmer e o parafuso, certo? E aqui é o circuito interno dele, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do curso de automação residencial. Então, pessoal, como foi tema também de nossas aulas, aqui eu tenho um triway, certo? Fazendo triway aí com o principal, esses rasgos que nós temos aqui e também com as lâmpadas leds que estão ali na parede, que eu chamo de spot. Diminui o volume para menos 20. Olha lá, estava em 53, foi para 33. Beleza? Então, você vê aí a função bem bacana aí da Alexa nessa TV. E eu posso comandar. Eu chamei aquela, aquilo ali que eu chamei de spot. Vou apertar aqui, ó. Desliga spot. Demora um pouquinho, mas a tua. Você percebe que não precisa falar Alexa. Ó. Desligue principal. Alexa, desliga spot. Alexa, desliga principal. Alexa, desliga corredor. Alexa, liga LED. Vocês viram aí, ó. Liga os LEDs dali e o LED lá de baixo. Então, pessoal, agora vamos fazer o teste para ver se está funcionando o nosso retrato YouTube, a TV desligada. Vou apenas falar um comando e a Alexa vai colocar a TV para o YouTube. Então, isso não seria possível, nem com controle remoto, seria possível fazer essa atuação. Mas apenas com o que não existe com o botão YouTube nesse controle. Então, vamos lá. Alexa, ligue YouTube. Ó, ligou a TV. Aguardou seis segundos. Vai para o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok. E acessou aí o YouTube. Alexa, ligue direita. Aí, ó. Alexa, ligue baixo. Alexa, ligue direita. Alexa, ligue cima. Alexa, hora do filme. As pessoas estão a cada dia sendo adeptos à automação residencial. E que você, como aluno, possa ter essa certeza que o mercado é muito promissor, que a cada dia tem crescido, invista nessa área, estude bastante, que você só tem a crescer e aí montar o seu próprio negócio, criar a sua própria empresa e começar esse negócio na sua cidade. Alexa, ligue o ar-condicionado. Desligue a TV. E aí E aí E aí E aí Obrigado.